Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 E vamos aí pra mais um vídeo aqui no Fórmula 1 2020 No modo My Team em forma de tutorial Espero que vocês gostem dessa série E vamos aí repartir os vídeos em pedaços ali Embora eu tô fazendo na íntegra galera Espero que vocês estejam gostando Realmente da série dos outros vídeos aqui no canal Pra isso eu agradeço muito Se você deixar o like, garantir a sua inscrição Ativa o sininho pra acompanhar os outros vídeos aí das séries E também confira as playlists aqui de tutoriais do canal Vamos lá galera Amantes do automobilismo virtual Estamos aí em mais uma série do vídeo My Team Eu sou o Zaka aqui no canal Dicas F1 Um vídeo, mais um vídeo tutorial aqui no modo My Team Onde a gente vai mostrar pra você tudo aí Tá mostrando agora a fama da equipe Depois de todo esse processo da gente treinar a equipe Fazer ali a apresentação de imprensa 10% do aumento da fama do combinado Tô muito feliz galera com esse vídeo Porque a gente tá fazendo um diferencial aqui no YouTube Que é um vídeo de tutorial Então nós vamos agora pra qualificação Vamos lá pra extração de trabalho E estamos fazendo na íntegra Sem corte nenhum galera Aqui mostrando transparência total no vídeo E eu espero que você ajude Dando like aí Compartilhando pra outros jogadores Que é um modo My Team diferente Vocês não tão assistindo ou jogando Pelo contrário Vocês tão vivenciando aqui O que eu tô fazendo Porém Tão aprendendo também De alguma forma Ali Espero estar contribuindo Que você esteja aprendendo Com cada detalhe Que você pode melhorar o seu My Team aqui Fizemos treino 1 Fizemos treino 2 Treino 3 na Austrália Foi tudo perfeito Praticamente pra gente Tínhamos todos os objetivos Temos mensagens aqui Não chegou nenhum pop-up Nenhum vírus aqui Mas temos mensagem aqui do Jeff Olha o Jeff como é que tá ali Não parece muito o Daniel Zulay Mas também não sei se parece muito o outro Jeff Que fala aqui em português E aqui ele elogiando um pouquinho Sobre o circuito Falando os detalhes A parte aqui é mais fantasiosa né Não influencia tanto pra gente no jogo Só uma constatação Daquilo que a gente tá fazendo Tá aí nossa A gente tem que superar a Haas Eu escolhi a Haas lá no começo Vamos aqui pra árvore P&D Antes de começar essa qualificação E inteligentemente galera É o melhor momento pra você fazer Um upgrade do carro galera Porque você usa outros componentes ali De motor e câmbio nos eventos E depois na corrida No treino Depois nos eventos de corrida É onde que você vai gastar mais do carro Então é a hora certa de você fazer o upgrade Aqui na equipe Esse upgrade do P&D Mas tem aqueles outros também Que você tem a grana Também pesada Aqui é o XP Aquela grana pesada Pra você mostrar pra equipe Trabalhar também No desenvolvimento do carro Que é aquela parte fora aqui Da estação de trabalho Então fique atento Tô mexendo aqui Observando o que a gente pode mexer E ali ele vai me dando As opções que eu tenho Pra gastar no XP E também o quanto É a chance de dar certo Ou não dar certo Tá galera Também tem isso Você pode até fazer um upgrade ali E a coisa não dá muito certo A equipe pequena Às vezes as coisas não dão muito certo Aquela palhaçada de pacote aerodinâmico Que vai chegar em dia tal Tem isso no jogo também E às vezes não dá certo A gente vai dar um passo pra trás Lembrando que A gente tem a liberdade De aumentar um grau ali Já projetando Quanto que a gente vai aumentar o grau E aí vai possibilidade De chegar na equipe Que tá em cima ali Na Alfa Tauri E aqui na parte Da durabilidade A gente pode tentar Passar a Renault Vamos mexer aqui Né galera Vamos mexer aqui Olha só um item apenas Então acho que talvez Seja mais interessante E como eu disse Câmbio Motor Cinemática É fundamental Não vai pensar em aerodinâmico Pra fazer curva mais fácil Não Câmbio E cinemática Aqui É interessante Você pode desenvolver E também tem um período Pra desenvolver isso Você não vai sair Bonitunando o carro Não Achando que tá abafando Não Não Porque realmente Você tem que pensar No campeonato Nas projeções Os objetivos Que você tem que atingir E correr o risco De não dar certo E olha lá Questão de durabilidade Olha dois GPs Isso vai fazer falta pra gente Se a gente fizesse Troca em um GP só Usar um componente novo Em cada GP A gente pode ser punido Então vamos pensar Em que usar Aí você escolhe Vai fazendo upgrade Você me lembra um pouquinho Aqueles jogos de Slash Né Acho que é Slash que chama Tipo God of War A hora que você sai lá Dando espadada Em todo mundo E aí tem aqueles Upgrade Nas magias Nos combos Enfim Isso lembra um pouquinho Isso Mas aqui ele vai crescer E a gente vê Que a cinemática A gente ganhou muita coisa Na entrevista Que era o foco Tentar a parte de motor E aerodinâmica E aqui na parte De carro A gente vai vir pro câmbio Focando no câmbio Lembrando Estamos com o motor Da Honda Temos aqui Desenvolver também Mais o item Dá pra desenvolver Uma parte aqui Na cinemática Também Estou trocando a marcha Muito cedo No carro Então isso está me afetando Muito o desempenho De velocidade final Às vezes eu vejo ali Na volta de aquecimento Que alguns carros Chegam muito rápido Por conta de eu estar Com esse motor Da Honda Mas eu confundo Galera Fala o motor McLaren A McLaren está com a Renault Vamos tentar aumentar Aqui então Olha aí Desenvolver a melhoria Impacto de peça menor Estimativa de entrega Desse pacote Seis de abril Então a gente vai ter Ali mais pra frente Esse upgrade no carro Você vai definindo Depois que você fez Todo esse trabalho Pra corrida Eu gosto de fazer Nesse momento Pensando lá Mais pra frente Do que eu vou usar Eu acho que é o melhor Galera Pelo menos recomendo Pra vocês Isso Na aerodinâmica Tem muita coisa Pra mexer ainda Vamos tentar desenvolver Aqui essa parte Do traseiro Pra gente poder ter Um pouco mais De velocidade De reta E usar o XP Que a gente tem ali 1425 Vamos desenvolver A melhoria aqui Confirmada aí Desenvolvimento Depois a gente passa Mais pra frente Ali com os outros Também A letra Gurney Também vamos saber Desses detalhes É bom você olhe Galera Eu não vou ficar Passando um por um Aqui tá Só tô vendo Só as opções Que eu tenho Falando com vocês Mas Eu vou passar aqui Antes pra gente Já logo pra qualificação Quem tem o jogo Aí já pode Lerar com detalhe Tudo que ele tá Passando em cada item E eu já vou colocando Mais ou menos ali Direcionando O que eu preciso Melhorar realmente No meu carro De uma forma Racional E não como eu Queria que fosse Se fosse assim Eu vou sair aumentando Vamos melhorar um pouquinho Aqui A questão Também do assoalho É uma pena Que a gente vai poder Fazer isso na Austrália Que tem que pegar Muita zebra Passa com o carro Em cima da zebra E ali você vê Ali já como tem Uma progressão boa Pro carro tentar Chegar na Alfa Homem Alguns itens Na parte aerodinâmica E você tem que Observar cada item E comparando Com as outras equipes O quanto que ele vai levar Se a gente chegar Aí na equipe média Ou não Eu não sei Eu tô no nível 85 Mas vou aumentar Pro 90 Acho galera Tô na dúvida Que isso aumenta Pro 90 Não tenho dificuldade Da IA Vamos só ver Aqui é o progresso Da gente É o gráfico Da gente Acho que é o mais alto É o mais inclinado Ali é o pretinho É o mais inclinado A gente tem Uma boa evolução Então nesse Período aí De início Pelo menos Onde a gente mexeu As opções que eu mexi Aqui é a nossa pilota Micaela Schumacher Que eu vou chamar dela De Micaela Schumi Pra ficar diferente Do outro Schumacher A equipe toda Em homenagem ao Schumacher Que ajudou a desenvolver E tá aqui Também galera As assistências Que eu coloco Eu sempre vou mostrar Pra vocês no vídeo Com uma forma transparente Divo especialista 85 Vamos aumentar um pouquinho Vamos ver o que vai dar Nesse 90 Porque eu fiquei Entre as Mercedes Galera Perdi acho que Pro Leclerc só Fiquei ali Em terceiro Segundo Não me lembro agora No vídeo anterior Mas Depois eu volto E confiro Ali Eu já logo pulei Já fui logo Pra esse próximo vídeo Então Eu não pensei Muito Como eu disse Eu tô fazendo Todo o GP Da Austrália Num time Só Num dia Só E vamos lá Pra classificação Então Tô fazendo tudo Toda essa Parte de Processo De evoluir E o carro E o carro Eu deixei tudo Na íntegra E fui cortando Os vídeos Vou cortando Os vídeos A uns pouquinhos Já dei mais ou menos Ali Marquei mais ou menos O time Onde eu devo cortar E aí E aí E aí Me representei De novo Também no GP Da Austrália Apresentação Pra qualificação GP muito bonito De hobby de parque Que não tivemos Nessa temporada Por conta da pandemia Cancelou Tava todo mundo lá O negócio apertou Lá na Itália E cancelaram Aí tá a nossa Mercedes Black Capacete Schumacher Aquele olhar ali Da nossa Pikachu E vamos Aí pra qualificação 18 minutos Q1 Vamos tentar Passar essa meta aí A nossa equipe É muito fraca Mas vamos tentar Passar essa meta aí No IA 90 Que deve melhorar Um pouco Dificultar pra gente Vamos aqui ao setup Diminuir o máximo De peso de combustível Lembrando que a gente Tá com Só com pneu macio Aqui A gente não colocou Distinte e equilibrado Que pequeno Não dá pra escolher muito Querer usar pneu médio Dá pra fazer essa opção Vamos adiantar um pouquinho O tempo aqui galera Porque eu não vou ficar Andando toda a qualificação O vídeo não ficar muito longo Eu pretendo dar duas voltas Uma pra não anular E a outra perto Da aderência final Pra ver se a gente Passa pro Q2 Se não der certo Galera Vou reiniciar Vou reiniciar Nem que eu Tento Vou ver aqui Eu tento reiniciar Nem que eu comece Vou começar Começar o vídeo de novo Mas Eu vou tentar reiniciar Aqui Regulamento de parque fechado Setup ali Vocês já viram Já em outros vídeos Pro GP da Austrália Todo esse processo Eu fiz antes De entrar no My Team Setup Vamos pra pista No modo My Team Eu só fiz os aprimoramentos Tá galera Não fiquei dando um monte de volta Na pista não Só entrei na pista Pra atingir os aprimoramentos O ideal mesmo Pra o que você deve fazer Aí Num GP Já que eu tenho 30 minutos Só e a corrida De 25% Não lembro quantas voltas Tem 25% Vou ver Assim que tiver a corrida Acho que é 15 voltas Não sei exatamente Só com 50% No online Vamos pra volta Aqui eu tô com 88% No pneu que mais esquenta Ali Dianteiro esquerdo Os pneus macios São muito bem aquecidos Né Aquelas bolsas térmicas Não sei o nome Aquelas capas térmicas E são bem aquecidos Os brancos Não conseguem ficar tão aquecidos Naquelas bolsas térmicas Você precisa de umas voltinhas Pra aquecer E na F2 não Na F2 Você não tem essa moleza não Os pneus saem frio mesmo Temos 9 minutos Da qualificação Fazer aquele mesmo esquema Galera O RS aqui Eu posso diminuir também E a mistura de combustível Eu vou deixar alta Pro carro ficar bem leve E eu voltar devagarinho Devagarinho pro pit Sem gastar pneu Devagar nas curvas Vou aquecer o pneu Antes de abrir ali Mesma coisa que eu fiz Nos vídeos anteriores E você Deixa um comentário E um like Se tá gostando Desse modo My Team Diferenciado Que eu tô fazendo aqui no canal Não é um modo realmente Pra completar Bater recordes de views Mas é um modo Que você vai evoluindo Vai engrandecer muito A sua pilotagem Com certeza Eu acho que deve Tá ajudando muito Tem alguma crítica a fazer Achou que Tô dificultando Não tô explicando Falei alguma bobagem Pode corrigir aí Se eu falei alguma bobagem Eu faço questão De deixar o seu Seu post no topo Ali dos comentários E até corrigir na descrição Vamos aquecer aqui 8 minutos pra acabar Agora é a hora de Só imbicar o carro aqui Vamos lá Pra abrir e volta O vacilo meu aqui Eu não aumentei o RS Eu não aumentei o RS Ali no início Pode ser que atrapalhe um pouquinho Minha volta rápida Cuidando do motor Né galera Câmbios no tempo certo Abuso do câmbio Só na desaceleração Que é o macete do Fórmula 1 Os pilotos não costumam Trocar marchas tão curtas Assim não Pilotos reais Sempre bom ficar de olho aqui no pneu Tá galera Eu tô gerenciando Tudo no alto Então não preciso ficar olhando lá Mistura e RS Já tá Pro volta rápida Fica fixo Não tem como você pôr no ultrapassagem Que é qualificação Mas eu uso os botões do analógico Pra subir ele Hum Errei ali Esse S é o meu calcanhar de Aquiles Sempre erra ali O calcanhar de Aquiles ali Eu sempre levo a flechada no tornozelo Curva complicadinha de fazer também Mas tô fazendo com segurança No Fórmula 2020 Tá tranquila essa curva aí No limite aqui Ver quanto que a gente fez 1.23.9 É o nosso tempo Com o carro de iniciante aí Tá muito bom galera Tô feliz ali Eu sou o Schumacher Décimo segundo Agora vamos pro pit né Dá tempo da gente encostar E já abrir pra outra volta Eu faço muito isso também no online Essa estratégia Porém uso o amarelo Também no início do treino Aí depois faço mais dois Extint Com o vermelho Às vezes eu faço só o último No finalzinho Com o vermelho Mas eu Essa estratégia que normalmente Eu uso Em qualificação de 18 minutos Qualificação de curta Que é a do Q1 Depois é a mais curta 15 minutos Se não me engano A do Q2 E a do Q3 São 10 minutos Expectativa aí Vai ver se eu consigo chegar No Q3 Mas seria um milagre Na primeira corrida Chegar no Q3 Galera É muito complicado Não dá Eu só subi a IA Tava no 85 Até os treinos Tava no 85 Aí deu pra chegar ali Deu pra ver que tava Chegando no Q3 Mas não adianta fazer isso Eu tô com um carro ruim Chegar nas retas ali Os caras vão pegar a gente Até parei um pouquinho Pra falar sobre isso Diminuir um pouquinho O ritmo aqui Porque acabou o nosso combustível Não importa A estratégia ali Foi exatamente Tentar deixar o carro O mais leve possível Depois eu vou subir um pouquinho Pra poder recolher Nessa primeira volta Mas na volta final Perto de acabar o tempo Acho que vai dar tempo Deu 5 e 3 5 e 20 minutos Acho que dá tempo Deu chegar lá E abrir outra volta Mas é sempre importante Pra você fazer a qualificação Deixar o carro O mais leve possível Na última Que você não vai recolher Não tem punição Você vai lá E deixa o mais leve possível Cruza antes que acabe O tempo da qualificação A pista tá emborrachada Tem ótima aderência Você aproveita o máximo Que você tem do carro Eu consegui um 23 23, né galera 23 tá um ótimo tempo Mas eu posso baixar ele Vamos observar aí Se a gente vai ficar fora do Se não acelera o tempo Mas eu preciso dar mais uma volta Aí Olha aí o pessoal Puxando o carro Tem um mecânico aqui Esse mecânico aqui Tem pescoço e tataruga O Bruno Mars aqui Parece um Rodan também Lá do Velocidade Alta Parece ele, né galera Tô brincando Tô brincando Tô soloprando não É uma homenagem a ele Parece mesmo O pessoal lá do Velocidade Alta Gosto de assistir os vídeos dele Lá de entretenimento Pura Bom, galera Vamos ver aqui Se não Talvez eu vou passar o tempo Aqui 4 minutos Vamos ver aqui Décimo segundo Ah, galera Estão com 1,24 4 Meio segundo Será que alguém vai bater ali O Giovinazzi Ó 22 Giovinazzi fez um 29 4 Agora Não, galera Já era Passei o tempo aqui Vambora Vamos pro Q2, galera Vamos pro Q2 E aí vocês vão ver Esse Q2 No próximo vídeo Aqui no canal Fazer só um cortezinho Aqui A gente vai pro próximo vídeo Galera Vamos pro Q2 No IA90 Tô feliz aí Com esse resultado No controle, galera Só usando a BS linha A gente vai pro Q2